Estamos com a Luna! Oi! Oi! Não, 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 pera! Ah! Aí sim! Bom, estamos com a Luna, agora sim curtindo um dia de mais sol, não vai chover, pelo menos até mais, bem mais tarde, e ela está no seu sistema de transporte pro ativo, né? Beijo, tchau! Ai, abriu a luz? Bom, essa luz dá mais um tempo, né Luna? Não, não precisa mais por agora, tchau! Ai, que delícia!